Olá pessoal, hoje estou no lançamento de coleção de inverno aqui na Gagnoa e esse lançamento está acontecendo na Barão de Ladário número 701 e nós iremos conhecer um pouquinho desta coleção, então vamos a elas aqui nas camisetas manga longa, bom, umas camisetas com umas malhas especiais uma malha trabalhada, tá pessoal, os recortes nas peças umas peças muito diferenciadas, essa aqui é um tie-dye muito bacana com estampa, tá, e uma camiseta com botão, muito bacana em várias cores, aqui todas elas tem cores as camisetas aqui na Gagnoa é uma coisa muito especial vejam o metal, uma aplicação de metal nessa peça e nessa peça foi trabalhada o capuz com o botão, tá pessoal uma peça muito legal, aqui o corte a fio numa malha com um pouco de poliéster, numa malha que faz um diferencial muito legal, muito legal, um toque muito bacana ó, vejam essa peça tá maravilhosa essa união dos detalhes, os detalhes muito bem colocados o botão, uma peça muito bonita lançamento de inverno aqui na Gagnoa vale a pena você conferir e você pode estar pedindo pelo WhatsApp, tá eles podem te enviar as fotos ou também você pode estar vendo pelo Instagram bom, vamos ao WhatsApp, 9 5132 0000 então dá um toque no WhatsApp eu acredito que você gostará muito do atendimento e nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa coleção de inverno aqui com esses blazers uma peça muito legal que encontrei por aqui foi justamente essa em várias cores olha que composição legal ficou essa peça nossa camiseta básica embaixo manga longa olha esse jeans tá maravilhoso pessoal que peça legal o capuz, o capuz em moletom as mangas em moletom peça muito bonita aqui numa outra tonalidade um jeans mais escuro moletom mescla moletom muito diferenciado uma peça muito legal olha que moletom diferenciado pessoal que peça legal esse um moletom bem encorpado com zíper os detalhes muito bem elaborado estampa no capuz uma peça que foge ao tradicional esse aqui tá muito legal também deixa eu mostrar um pouquinho melhor esse aqui pra vocês moletom xadrez metal uma aplicação de metal no peito ficou muito bonito moletom moletom tem uma variedade aqui muito grande agora vamos às jaquetas olha essa jaqueta que maravilhosa é uma lisa também não deixa de estar muito legal uma peça muito bacana as camisas manga longa você encontra uma variedade também bem grande acredito que você irá gostar muito logicamente a gagnoa trabalha toda a coleção e não poderia de faltar as camisetas a camiseta manga curta ainda continua tá pessoal ainda você encontra muita coisa por aqui isso só pra que você tem uma base do que eles têm na coleção e eu vou encerrando esse vídeo e pedindo pra vocês aquele like espero que vocês tenham gostado dessa coleção tem muito mais tá pessoal se vocês gostaram eu faço mais um vídeo pra vocês é só você deixar aí nos comentários que você gostaria de estar vendo um pouco mais aqui na gagnoa é o Terry Brás aqui um abraço do que Tchau.